Salve, 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 essa montagem é um tapa na xereca, puta que pariu, hein? Rode, se eu gostoso, putaria pra esgoça, nem a gente ou que ela gosta Rode, se eu gostoso, pra que eu te vou te esgoçar Rode, se eu gostoso, ali pra me traz esgoça Vai esfregada, chutar a piraca, vai esfregada, chutar a piraca Vai esfregada, chutar a piraca, atrapada a esgoça Me vada, me vada, me vada Eu vejo, se eu gostoso, 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 se eu gostoso Macetando, macetando, macetando Na pica do Yuri, a manchava em macetar Na pica do Yuri, a manchava em macetar Na pica do Yuri, o Depois do mcdonalds é telde Pelo de piso nec dona... E check mount Everything u maco discs Certo Vê 20 m co Mexico Certo Tem pra que lança a batuza Tem balinha pra pra você tomar Fica de pito com o caseta acumulado Fica de pinto planta de batu Fica de puta, fica de puta, fica de puta, logo você pá Fica na rei, sim, que ela choca a puta, cara Essa é a trofó dos cria e do palinho da van Pega, 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 pega Pega, pega À frente já para trás Rebolando até o chão, aquecendo a bicicletinha Por menor da facção Vai pra frente e vai pra trás Rebolando até o chão, aquecendo a bicicletinha Por menor da facção Quero ver você sentar Quero ver você sentar Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-t Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.